Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Fiz você minha rainha E você vem falando em separação Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir Me envio desculpas e o lamento Porque tudo o que fiz Foi pra te ver feliz Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Muitas vezes chorei minhas mágoas E você vem falando em separação E você vem falando em separação Olha amor Antes que seja tarde todo arrependimento Eu não quero ouvir Me desculpas e o lamento Porque tudo o que fiz Foi pra te ver feliz É bem melhor